É muito frequente a questão da falsificação de vistos, mas há estados onde isso é mais frequente, Minas Gerais é um exemplo. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Carlos Alberto Reis de Paula, recebeu na manhã de hoje representantes de centrais sindicais e confederações de trabalhadores, entre elas a CUT, Força Sindical e a União Geral dos Trabalhadores. A ideia era discutir caminhos para conciliação e estimular o diálogo entre as partes. Depois de cumprimentar os convidados, uma conversa rápida para atualizar os assuntos. Assim foi o início do encontro do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, com representantes de 11 centrais sindicais e confederações de trabalhadores. Só o fato dele abrir essa oportunidade para os dirigentes e líderes sindicais já demonstra um interesse do TST estar nas bases. Simbolicamente muito importante para os trabalhadores do Brasil que o Tribunal do Trabalho, que foi feito para defender os interesses dos trabalhadores, para fazer cumprir as leis para os trabalhadores, convide os trabalhadores para um café da manhã. Este é o segundo café da manhã que o ministro Carlos Alberto realiza para incentivar o diálogo entre a classe trabalhadora e a justiça do trabalho. Ainda sobre esse assunto, vamos ao TST agora falar com a repórter Nathalie Machado. Muito boa tarde, Nathalie. Existe previsão para outros encontros como esse? Boa tarde, Paula. Existe sim, viu? Primeiro, o último encontro que aconteceu foi no dia 20 de março com representantes da bancada mineira do Congresso Nacional, bem aqui no TST. E o próximo será no dia 23 de abril com empresários. O presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, está promovendo esses encontros, os cafés da manhã, também para celebrar os 70 anos da CLT que ocorre no próximo mês, agora em maio. Logo depois do encontro de hoje, o ministro conversou com a imprensa e disse da importância da CLT para a sociedade e também para a justiça do trabalho. Vamos conferir. O princípio Bá da CLT é colocar o trabalho como um instrumento indispensável e necessário na relação social.